Fala pessoal, eu sou o Capri, tô dizendo pra vocês mais um vídeo de Warzone, e pessoal, o vídeo de hoje um novo modo chegou aí ao jogo chamado Mini Royale, que é basicamente o que o nome diz, cara, é um Battle Royale em miniatura, então eles pegam aí o mapa padrão do Battle Royale, a gente começa com a safe super minúscula, e cara, só tem duas safes, a terceira que fecha já é aquela que vai mudando de lugar, é muito frenético, a caixa cai super rápido, são 75 jogadores, mas às vezes extrapola pra 78, é trio pra quem não sabe, né, e cara, é muito foda, velho, é muito frenético, é muito divertido, eu tava jogando com o meu amigo Doubles, que tem um canal no YouTube, caso você não conheça, vai estar na descrição, e a partir disso vocês vão ver de fundo, velho, tá sensacional, muito frenética, e vocês vão ver a essência desse modo, se vocês quiserem mais vídeos, que eu gravei outras gameplays com ele, só deixar nos comentários aí, que com certeza eu trago aqui pra vocês, beleza? Deixa nos comentários também o que vocês acharam dessa versão aí, mini Royale, se vocês curtiram ou não curtiram, deixa aí falando a sua opinião, e a classe que eu estava usando na gameplay foi essa daqui de M4, que é a minha classe de Gulag, né, que tá cheia de munição, que tem um totalmente carregado, e é uma arminha bem boa no geral, cara, e a secundária era a Renet com estes acessórios, mas é isso, sem mais demora, vai pra gameplay. Meu amigo, essa safe, bom, militarzinha, porque né, porque a gente vai ter que ir pra essa represa, cara, a gente pode, vamos cair nas tendinhas, a gente já pega depois a caça, e vai fazer uma gameplay, tendinhas, quer dizer, tendinhas não, né, as casinhas aqui na real, as tendinhas não tem, eu nunca vi, as tendinhas não tem um loot, cara, é incrível, Sim, nossa, odeio, odeio lá, eu vou na Kill House, geralmente, é, mas as tendinhas, assim, é zero loot, mano, sempre, porque eu pulei, velho, nossa, relaxa, não, eu chego lá de boa, só que um pouquinho atrasado, talvez, Tá, vou na Azulzinha, vou lá Azul, pode ir lá, eu tô indo lá mesmo, só devo cair um pouquinho depois, eu laguei mentalmente, eu achei que eu tava mais perto do nada, não, mas eu vou cair suave lá ainda, Não, não, super suave, eu devo cair junto com você, inclusive Ah, não sei o que sabe Tem mais gente na Militer, ó, tem um squad caindo aqui, e eu desmarquei, mas você sabe onde é pra gente cair, né, tem um squad nesse onde eu marquei, Botei rápido e a gente sobe pra matar, são três pessoas Peguei uma caça aqui, tá, eu tô com mais pedíplo na arma Eu tô com uma... eu tenho muita armadura, cara, eu tô bem já Eu tô com um zero, mas eu tenho Pega aqui, eu pego uma reserva Mano, eu tô suave, eu só não tenho muita bala Eu só não tenho... aí, velho Ó, tem uma aug aqui Tem uma aug? Nossa, mãe Tão caçando a gente, velho, provavelmente é da... Ai, em cima, estão mirando em mim Quebrei arma, derrubei, derrubei um deles Ok, ok O que eu derrubei tá aí embaixo Na janela, na janela Ritei muito, ritei muito, um tiro, um tiro, um tiro Boa, tem mais um só Meu Deus, o cara... ele tava tentando reviver com eu atirando nele, mano Beleza Pega aí as coisas Ah, isso aí, pô, beleza, deixa eu relato Sim, sim, eles estavam meio na Disney Pera, vou pegar o P90 que algo e eu não confio tanto não Ó, o contrato tá ali, ó Nossa, o CM4 sem coronha é muito ruim, velho Demais, é muito recoil Não, mas eu vou ficar... Tá andando aqui? É, é o cara do contrato Na esquerda também, ali Ó, o contrato tá perto, o contrato tá perto Dentro desse aqui, ó, dentro desse aqui Eu vi um cara só, tô me correndo Calma, tô com heartbeat Tem um cara do contrato 40 metros pra cá Ele tá dentro? Ele tava, mas ele vazou, hein Vazou, saiu correndo 36 metros na sua esquerdinha aqui, ó 36 metros aqui Pera aí que eu tô na... pela direita aqui Heartbeat novamente Tá dentro do galpão, dois É o nosso... Tá lá, daqui? Derrubei um... Cuidado que a tua direita vai aparecer Eu tô olhando as tuas costas, relaxa Beleza Eu finalizei um, finalizei um Cuidado 16 metros aqui Você finalizou, tem um aqui Aqui, 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 aqui Matei Boa, boa, boa Boa, linda Tem um cara de helicóptero que tem um louco Ó, pega os... Caixa de blindagem Pera, o cara... Como que tá vermelho? Tem cara aqui ainda Tem cara aqui ainda, mas relaxa, calma Vem... Eu tô com um caixa de blindagem, tá precisando? Não, né? Não, não, sim, tô com, sim, tô com, sim Porque os caras tão me caçando Mas eu acho que bugou, sinceramente O Heartbeat não tá pingando ninguém, mano Ah, não, pede pacote, não Tipo, pro cara tá tão perto assim Era pra ele tá aparecendo o Heartbeat Meu Deus, a loja vai vir, velho A loja não é... Tá safe Vai fodindo, eu tenho máscara Não, não vai dar pra pegar Eu vou me matar fazendo isso Onde tem loja? Deixa eu ver aqui Nossa Tá vermelho ainda Não, bugou, bugou, bugou Não faz sentido isso, não Como é que tá vermelho? A gente anda e não muda nada O Heartbeat não marca ninguém Ah, na frente, ali, na frente, ali Ai, tô vendo Tá sem armor, tá sem armor Finaliza, tá atrás da árvore Ai, 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 derrubei Ué Tem mais um, tem mais um Ele falou, ele deu o carro Cara, corre, eu vou correr pro carro daqui Tem um caminhão lá do outro lado Consegue pular esse muro, vem pra mim? Eu vou ter que ir nessa escada aqui, como é É, não vai dar Eu não consigo subir com o carro aqui É, vamos a pé, vamos a pé, então Não, vem rápido, vem rápido Ah, tá, só vai, só vai Não vai dar pra ir a pé, não Com essa safe super rápido Eu vou largar um pouquinho antes Isso aqui embaixo dessas pedras Eu vou falar Larguei, larguei, larguei Com um tato com gado, velho Tem três aí, três aí, três nessa casa aí Tá, calma, calma Tô ouvindo Não vamos por aí, não Vamos tentar dar a voltinha aqui Aqui Boa Calma, vou recuar pra poder curar Pode, pode recuar Eu tô de olho aqui Essa loja não vai dar também, velho Jesus amado, os caras tão marcando Tô rilando a armadura Vou passar, vou passar Tem dois ainda Tem dois pra você, tem dois ainda Dois pra cá, dois pra cá Tô olhando a saída da casa, mano Eles vão ter que vir É, verdade Desculou Derrubei, derrubei Só tem mais um Derrubou? Tá Aham Só mais um Vai ter que vir Ih, um tiro Boa, boa, boa Cuidado com a safe Meu Deus, tem gente aqui na frente Cara, eu tô ficando sem bala, velho Tem um cara tretando aqui na nossa frente Ele vai ter que sair por causa da... Aqui na minha frente Derrubei É que tô carregando a arma Derrubei o cara aqui, velho Boa, boa, boa Tem mais, tem mais Recuperei um pouquinho de bala Cê tá brincando de plaqueta? Cara, 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 nada aqui Cara, dois, cara, dois, cara Calma, calma, double Derrubei um Tem um cara caindo do gulag aqui também, velho Você enxuriu Tão tretando com o outro Nossa, muito fudido Downei outro Morreu todo mundo aqui Boa Wipe, Wipe Tem gente nas casas lá atirando Cuidado Meu Deus, o cara tá... Nossa, tá vendo que o cara é muito ruim, velho Ele errou muito tiro Tô rilando o armor Calma Cara, a gente tem que esquecer esses... Nossa, a gente precisa pegar a classe, né, velho Ai, ai, ele tá de sniper Tem dois sniper Dois sniper Tô com cuidado Aonde? Marca pra mim, velho Lá, lá, lá no cara que tava tirando você Aqui, ó Marquei, marquei Vamos ter que ruxar neles, velho Vamos ter que ruxar neles Não dá A gente precisa dessa classe Cê tá precisando de armor? Um tá derrubado? Um tá derrubado Calma aí Quebrei shield um Quebrei shield um Quebrei shield um Esquim padrão sem shield Eu tô sem shield Me ajuda, doubles Tô chegando, tô chegando Aí Heal armor, heal armor Depois a gente pega a classe Não tem armor no chão Tem eu ir pra fora aí? Eu tenho um plaqueta, calma Tenho um caixa de munição Ah, cê tem Nice Tinha cara mirar na gente Na casa amarela Tô ligado, velho Eu tô tentando pegar a arma E eu não consigo Chame lá, chame lá Tô indo pra classe Eu vou ter que pegar a classe de gulag Porque eu não tenho bala, velho Ah, vou pegar umas armas aqui, mano Peguei uma grau Que se foda Tô vendo Correram pra baixo do morro Não atirei Vamos na loja Deixa eles lá Vamos na loja Deixa eles lá Compra selfie Em cima do telhado Em cima do telhado O que cê tá fazendo aí, meu amigo? Ah, tô vendo Tem dois, tem dois Tem dois, derrubei Derrubei em cima do telhado Eu finalizei em cima do telhado Meu Deus, tô relando o ar Pode gelar, pode gelar Pode gelar, pode gelar Tem outro em cima do telhado Cuidado Não deu a cara, não? Cê vai ver ele agora, calma Na caixa, na caixa Wipe, wipe, wipe Boa Comprar selfie zone é isso aí Comprei caixa de munição Depois eu solto Tem um cara ali em cima na casa Vamos tentar pegar ele Cê tá precisando de munição? Peguei o EV Tá precisando de munição? Peguei o EV É, não, não, não Me avisa que eu tenho caixa de munição Vamos pegar esse cara Porque ele tá sozinho Ele vai ter que descer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Se acabar o EV Eu já lanço o meu já Boa, boa, boa É, bugou Tá aqui na minha frente Wipe, esse aqui já era Tá, vamos por cima Por cima da represa aqui O EV, o EV Vem rápido, velho Cê tem máscara? Tá traindo o sinal Compre a máscara quando você passar na loja Não sei se vai dar tempo de você fazer isso Ai, 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 ai Não, vai dar tempo A safe tá lerda Eu vou dropar uma grana Cê compra a máscara, tá? Beleza, beleza Cê tá de boa Compre aí a máscara Tem gente na direitona ali A gente consegue Não, tem gente em cima aqui também Tô vendo Tá aqui Compre a máscara e se prepara Ele tá ali Beleza É um cara sem camiseta E um na frente ali também Atrás, quer dizer, na frente Esquece, atrás não É o que eu falei É o que eu falei Ritei muito, ritei muito ele Sem shield, sem shield Eu vejo O outro tá mais no horizonte Mais longe Não, não dá cara não Porque eu tô usando shield Se puder eu não dá cara Não, não, relaxa Ritei só Aí, tô com você Tô com você agora Tem um Aonde eu marquei, sabe? Tá vendo? Ele entrou Ele tava que nem esse cara aí Que atirou Ó, tem um em cima do bombeiro Calma, agora relaxa Fica por aqui Porque tem muita gente Tem em cima do bombeiro Tem na nossa direita Por baixo, na vale E tem aqui Onde eu marquei na esquerdinha Escondido Eu vou ir nesse cara aqui Fica olhando Tô aqui, tô aqui E o bombeiro? E o bombeiro? É, se vai por aí Não, não, não O que? O cara Não, não finaliza, por favor Linda, linda, linda Linda, linda Não precisa dar toque Vou clicar aqui Você arrisca demais, velho Ah, que medo Mas tem uma porta aqui Desde quando tem isso, velho? Revira alguém, revira alguém Revira alguém lá no bombeiro Calma, vem aqui comigo Tá certo aqui, ó Nem sabia disso aqui, mano Desde quando tem isso Tá precisando de munição? Tem que ter placa? Eu preciso placa E munição? Eu tô precisando de munição Munição não, munição não Munição não Eu tô precisando A gente tá muito na bosta aqui, velho Ó, bombeiro Tem um bombeiro Pra caralho Pera, eu tenho selfie Eu tenho uma sniper Ele tá em cima do bombeiro Tô entrando no bombeiro Atira Ai, velho Atira, atira Distrai, distrai Passei pra onde eu queria Ele tá lá ainda? Acho que tá, mano Não deu mais a cara, não Tá, quando tem Relaxa Tamo com a safe Tamo num lugar bom, mano Aquele cara em cima do bombeiro Não vai dar pra matar Tô de boa, tô de boa, tô de boa Eu fiz mal Mano, você não botar a cara Fica safe A gente tá na desvantagem, mano É Eu dei um Ai, meu Deus Tô sentindo Agora vamos ver se tem Fica safe Não bota a cara, mano Não tem o que fazer Não vou dar a cara, não É, não vou dar a cara, não Ah, velho Eu queria matar esse puto Não tem o que fazer Tipo, tem um squad que tá aqui Nessa parte de baixo E o outro squad que tá no bombeiro E o outro que tava morrendo lá embaixo É, acho que eu tô indo pro squad Da parte de baixo Ai, que medo, mano Não tem o que fazer Nessa parte de bombeiro Vou ficar safe Vou ficar safe O negócio é esperar Torcer pra próxima safe Vim pra gente Aqueles caras no bombeiro Eles vão ficar plantados ali, velho Tem dois embaixo Dois embaixo de mim, aqui Mas eles tão indo em você? Tipo, eles tão subindo, hein Acho que eles tão subindo Tô vendo, tô vendo os dois Tô indo com você, velho Mano, os caras vão ficar ali no bombeiro Cara, não dá pra tirar eles de lá Isso que é o foda Tem dois embaixo da gente Eu acho que eles não conseguem subir Eles não... Tem gás chegando Zona segura realocada Cuidado, hein Eu não tenho o shield Subiram no zipline Acabei de ouvir Aqui, ó C4 C4 Joga o que você tiver Eles tão perdidos Eles não sabem o que tá acontecendo Vou ver um Ah, vou cair, mano O outro correu? Acho que o outro correu Peguei o shield Pera, vamos ir lá Riveiro, reviro, reviro Da onde? Tô voltando, tô voltando Double, cadê você? Meu Deus do céu, velho Nossa, velho Eu não consigo me mexer Pra pegar a plaqueta Ai, eu tô com cheio Meu Deus, eu tô em choque também já É strike, é strike Nossa, é strike, é strike bom Linda, linda Leva isso Tem mais um pra tu Peguei, peguei, peguei Bora Mano, eu não vi que o cara tava dando selfie, velho Eu achei que o corpo dele tava morto Eu também não, velho Calma, eu vou chegar já jogando Ai, o cara Ele tá lá ainda, velho Tá na outra casa, na esquerda Na casa, na esquerda Na esquerda, esquerda Ai, não Não Ai, eu entrei ele uma vez Mas não vai dar Esse cara jogando Não, foda-se Eu comeu por isso, puto Ele tá montado, velho Relaxa, ele vai ter que ir aí Ih, tá cara estudando Fecha a porta Entra aí, então Filho Cara, joga o airstrike em cima de você Ah, merda Você aguenta um pouco com a máscara Relaxa, o airstrike vai passar Agora ruxa Agora você vai ter que ruxar mesmo O que? Meu Deus What? Ai, eu tô mentindo pro outro Eu tô mentindo pro cara É, pessoal Infelizmente não deu pra sair com a vitória Nessa partida A safe não ajudou muito a gente A gente ficou meio que encurralado Não tinha pra onde ir Eu joguei meio mal ali Eu achei que o cara tava no bombeiro Mas ele tava plantado ali na esquerda E infelizmente a gente não saiu com a vitória Eu até fiquei um pouco frustrado Porque a partida foi muito boa Mas eu espero que vocês tenham curtido Se curtiu, deixe seu like Se não conhece não, se inscrevam Valeu, falou É nóis Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON